Olá, bom dia meus amigos, eu peço que Deus abençoe a cada um de vocês Gente, eu tô aqui gravando esse vídeo aqui, mais uma vez Pra tá pedindo a cada um de vocês aí que vocês possam tá se inscrevendo no canal da gente, né? Felipe Gabriel Aventura É um canal que a gente tá começando agora, né? É um canalzinho meu e da minha princesinha, da minha filha É um canalzinho de pescaria, né? De aventura, né? No meio do mato É uma coisa que a gente gosta de fazer, né? De tá no meio da natureza E eu tô empolgada, a minha princesinha tá mais empolgada ainda do que eu, né? E ela tá super feliz da gente tá gravando esses vídeos, né? Pra tá mostrando pra vocês Então eu queria pedir a cada um de vocês aí que vocês possam tá se inscrevendo no canal Deixando o like aí pra gente Felipe Gabriel Aventura E compartilhando, né? Pra que outras pessoas possam tá vendo também o conteúdo da gente E também pra que o canal da gente possa tá crescendo, né? E pra que a gente possa ter a oportunidade de poder tá gravando melhores conteúdos, né? Pra tá mostrando pra cada um de vocês E... Igual eu falei, a gente tá começando agora A gente não sabe de muita coisa ainda, né? A gente não sabe nem mesmo assim tá editando o vídeo, né? A gente tá começando agora Mas é como se diz, pra tudo na vida tem um começo, né? Então a gente tem fé que vai dar tudo certo Em nome de Jesus Então eu queria pedir pra cada um de vocês Se vocês puderem tá se inscrevendo no canal, né? Mais uma vez E... Deixando o like aí pra gente E compartilhando pra que outras pessoas possam tá vendo, né? Os conteúdos da gente E com fé em Deus as coisas vão começar a melhorar A gente vai poder gravar coisas melhores aí Pra tá mostrando pra vocês, tá bom gente? Então é isso aí Eu agradeço aí Peço desculpa aí mais uma vez E... Então é... Eu queria muito que vocês dessem essa oportunidade aí pra gente ir Nesse canal da gente Da gente poder tá mostrando coisas, né? Boas pra... Pra vocês, tá bom? E é isso aí O canal da gente é Felipe Gabriel Venturas, né? É um canalzinho e meio da minha princesinha Da Gabriele Aí que vocês puderem tá se inscrevendo aí Deixando o like pra gente Ajudando o canal da gente Da gente crescer, né? A gente agradece muito E desde já eu peço que Deus abençoe a cada um de vocês Que vocês tenham muita luz, muita paz E acima de tudo Muita proteção de Deus Na vida de cada um de vocês, tá bom gente? Porque Como se diz A gente sem Deus A gente não é nada, né? A gente não pode esquecer de Deus Um minuto se quer da vida da gente Porque ele é a nossa base Ele é o tudo, né? Na vida da gente Então eu peço que Deus esteja abençoando a cada um de vocês Em nome de Jesus Muito obrigado Então eu peço que Deus abençoa a cada um de vocês Então eu peço que Deus abençoa a cada um de vocês Eu peço que Deus abençoa a cada um de vocês